Quando o dia rompeu Já era tarde Um golpe de ferro me doeu Caída no chão o sol arde Ali esquecida sem valor Sem dar flor Nem sementes que adivinham o futuro Aguardo o fim junto a um muro Alguém que passeia a melancolia Pega em mim agora Limpa a terra restos da minha alegria E leva-me consigo dali pra fora Sou bem tratada, limpa e esfregada Com tintas coloridas decorada Começo a fazer riscos doidos numa folha E reparo como feliz ele me olha Sou fotografada, sou falada, sou vedeta Há novos planos para mim Mas eu não sei Onde me leva este destino de caneta Talvez escrever sobre o orvalho que beijei Quando o dia rompeu Já era tarde